O Ovo Frito O Rio Branco, a Cachaça e o Choco Escuro O Herói e o Dedo Duro O Grafite lá no muro Seu cartão e seu seguro Quem cobrou pagou juro Meu passado e o meu futuro Tudo vira bosta Um dia depois Não me vire as costas Salvemos nós dois Tudo o quê? Tudo vira bosta Filé, minhão, chapinhão Dom, perreão, sal, xixão Arrões, feijão, muçulmano e cristão A Mercedes e o Fuscão A patroa e o patrão Meu salário e o meu mesão O quê? O Pão de Ló Brevidade da vovó O Fundo e o Bocodó Pavarote e Chororó Ninguém é minha Pocodó Ninguém vai escapar do pó Sua boca e seu Loló Tudo vira bosta Mas um dia depois Não me vire as costas Salvemos nós dois Tudo vira bosta Infelizmente Um dia depois Não me vire as costas Salvemos nós dois Tudo vira bosta 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 Eu quero ouvir vocês Tudo vira bosta Tudo vira bosta Graças a Deus Tudo vira bosta Eu quero ouvir vem Chris Não me vire as costas Tudo vira bosta Eu quero ouvir FREE Eu quero ouvir Eu quero ouvir Eu quero ouvir É minha Pocodó Eu quero ouvir Eu quero ouvir A CIDADE NO BRASIL